A gente não namora, mas também não esquenta É tudo em off, tudo escondido, sempre no esquema Tem gente sofrendo por amor, é gente que não sabe quão a vida é Achando que cachaça é curador, que bebe até não aguentar ficar em pé Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso, tá correndo um risco sério Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá PT, esquecendo uma noite é privilégio A gente não namora, mas também não esquenta É tudo em off, tudo escondido, sempre no esquema Tem gente sofrendo por amor, é gente que não sabe quão a vida é Achando que cachaça é curador, que bebe até não aguentar ficar em pé Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso, tá correndo um risco sério Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá PT, esquecendo uma noite é privilégio Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso, tá correndo um risco sério Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá PT, esquecendo uma noite é privilégio Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso, tá correndo um risco sério Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá PT, esquecendo uma noite é privilégio Bar não é resejo Bar não é farmácia, cachaça não é remédio Bar não é da fundamento